PAP, 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 PAP PAP, PAP, PAP PAP, PAP, PAP Ela vai fazendo a posição Vai jogando pros moleque Ela vai fazendo a posição Vai jogando pros moleque Olha o tamanho dessa rabaca ailida desde sete Olha o tamanho dessa rabaca ailida desde sete Ela vai jogando, jogando, jogando pros moleque Ela vai jogando, 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 jogando pros moleque Ela vai jogando, 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 jogando pros moleque Ela vai jogando, jogando, jogando pros moleque Ela vai jogando, 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 jogando pros moleque Tá louca de bala, tá louca de catuapa Joga, joga, joga Arraba, arraba, 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 joga Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Jogando, jogando, jogando pros moleque É, vai jogando, jogando, jogando pros moleque É o DJ, não, não tá? Toma a ladeza 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 Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga